Fala galera bacana, estamos aí para mais um vídeo aula, hoje essa vídeo aula vai ser meio que um brinde aí para vocês né eu vou ensinar vocês aí a como se faz um objeto usando somente a ferramenta elipse tá eu vi esse peixinho aí um tempo atrás, eu ainda tenho ele na cabeça e nós vamos fazer ele usando aí essa ferramenta poderosa que é a ferramenta elipse então você já pode selecionar a sua ferramenta elipse aí, vir aqui no centro da página e você vai fazer uma elipse pressionando a tecla ctrl, ó, para ele sair bem redondinha fez elipse, ótimo, o que nós vamos fazer agora? nós vamos fazer uma cópia dessa elipse, ctrl c, ctrl v e arrastar aqui para baixo fazendo aqui mais ou menos aqui esse formato aqui, esse desenho aqui, beleza? então você pode fazer dessa forma, deixando isso daqui e agora nós vamos fazer uma outra cópia dessa elipse e trazer ela para cá vamos diminuir ela um pouco né e vamos colocar ela aqui nessa posição para ela não dar essa quebra aqui, ó, na cabecinha ali, na ponta nós vamos tentar enquadrar ela aqui ao máximo, beleza? beleza? então, vamos fazer mais ou menos aqui isso aqui né e vamos pegar a ferramenta aqui no cantinho aqui, ó, a ferramenta preenchimento inteligente e clicar aqui dentro clicando ali dentro, nós vamos agora excluir essa elipse aqui que a gente usou deixa eu ver aqui como é que ficou ótimo, é... vamos excluir isso daí agora nós vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte pegar essa elipse e trazer ela aqui para cima vamos utilizar ela aqui em cima e aqui em cima nós vamos fazer o seguinte encaixar essa pontinha aqui na ponta dessa elipse, né? fazendo isso, pego a ferramenta preenchimento inteligente e preencho aqui aqui em cima, deixa eu já excluir esse nó com a ferramenta aí, beleza? agora o que que eu vou fazer aqui? eu vou pegar e vou, é... descer esse daqui mais pra cá assim, ó e vou fazer isso aqui, ó vou encaixar essa quina aqui, né? bem encaixadinha e vou agora preencher aqui, é... eu posso até dar uma diminuída aqui, ó para trazer mais pra cá essa elipse, ó vou dar uma diminuída e vou trazer mais pra cá e vou preencher aqui opa, calma aí que soltou aqui um pouquinho então eu vou encostar ali e vou fazer aqui o preenchimento, calma vamos encostar mais ainda eu vou tirar essa elipse daqui porque senão não vai dar certo, né? e vou aqui preencher ali aquele espaço preenchi, ótimo eu já vou aproveitar esse círculo aqui essa elipse e vou trazer essa elipse pra cá fazendo isso, ó já vou fazer um outro esquema aqui com essa elipse fazendo uma cópia aqui, ó beleza? agora eu pego a ferramenta preenchimento inteligente e faço o preenchimento já trago essa aqui pra cá, ó bem aqui tá vendo lá o encaixezinho, ó levo mais pra cima faço esse encaixe e já posso trazer essa daqui pra cá, ó mais ou menos isso daqui vou excluir essa outra aqui essa terceira, né? e vamos olhar aqui se tá certinho estando certinho, ó você desce ela mais um pouquinho essa aqui também mais um pouquinho estando certinho nós vamos pegar o preenchimento inteligente vamos preencher aqui ótimo tá, beleza agora o que que eu vou fazer aqui vou vir aqui né e vou trazer essas duas elipses pra cá é... o ideal seria eu puxar essa um pouquinho mais pra cá e aqui eu vou puxar um pouquinho mais pra baixo vou vir aqui com o preenchimento e preencher aqui aqui em cima, gente nós vamos fazer o seguinte vamos trazer também uma elipse pra cá, ó e vamos diminuir essa elipse, tá? pra curvinha ficar uma curvinha mais perfeitinha vou trazer essa pra cá calma aí a inclinação tem que ser também menor um pouco deixa eu é... trabalhar aqui essa aqui agora levando ela um pouco pra cima é... pode ser sim e vou preencher aqui tá ótimo vou trazer essa elipse pra cá e vou trazer essa também pra cá agora eu vou mandar pra cima com o control homer se você não sabe o que que é control homer deixa eu te explicar aqui pra você entender a tecla que tá piscando aí é a control e essa daqui é a homer tá? vou fechar aqui tomando pra cima e vou controlar aqui dessa forma aqui eu vou pegar preenchimento e vou preencher aqui preenchi pego a ferramenta de seleção e pinto de preto ótimo vou excluir e excluir essa daqui também é... aqui agora o que que eu vou fazer eu vou vir aqui pego a ferramenta retângulo e faço um retângulo aqui dessa maneira nessa posição ótimo venho aqui agora clico nele pra rotacionar e vou rotacionar ele aqui mais ou menos aqui no ângulo dessa linha aqui e vou posicionar ele a intenção é que essa ponta aqui se encaixe tá? então encaixou deixa eu dar uma diminuída nele encaixou beleza então agora vamos chegar mais pra cima um pouco já que diminuímos né? encaixou ótimo agora eu pego aqui a ferramenta forma e dou um ctrl q pra converter esse retângulo em curvas clico aqui duas vezes pra excluir o nó e levo esse aqui pra cima feito isso não tem muita coisa mais a se fazer né? agora nós vamos clicar é... acho que eu posso diminuir aí um pouco acho que eu vou diminuir um pouco aqui é... fechar aqui um pouco só ótimo agora eu clico pra rotacionar pego essa bolinha aqui do centro e trago ela aqui pra essa ponta venho aqui rotaciono faço uma cópia né? rotaciono isso pra cá e pego aqui e preencho essa parte e pinto de preto tá? ó posso excluir e aqui eu vou pintar da mesma cor ali do fundo feito isso eu pressiono shift clico aqui no tubarão e venho aqui em soldar beleza clico aqui clico aqui e venho em soldar soldei só que olha aqui pra você ver o que aconteceu ó deixa eu fazer um colocar o preenchimento vazio e agora eu vou preencher aqui com a ferramenta preenchimento inteligente vou excluir o de baixo né? deixa assim agora eu vou tirar aqui o contorno ótimo e vou vir aqui agora e trabalhar essa parte vou emendar essas duas aqui soldando né? vou pegar uma ferramenta elipse calma aí primeiro deixa eu trabalhar as cores eu vou agora pegar as cores vou jogar um mais escuro aqui tirar o contorno vou jogar um cinza mais claro aqui um cinza mais claro vou tirar o contorno aqui eu vou jogar um cinza mais mais claro também vou tirar o contorno vou pintar vou pintar essa parte aqui de cinza claro por enquanto e tirar o contorno agora eu pinto essa de azul claro faço uma cópia disso aí ctrl c ctrl v e pinto de azul escuro pego a ferramenta transparência e jogo uma transparência aqui assim como se a luz estivesse batendo aqui né pego a ferramenta elipse aqui faço um elipse pressionando ctrl e agora eu vou colocar essa elipse aqui assim encaixando essa pontinha da barriguinha ali tá vendo aqui e agora eu vou pegar a ferramenta preenchimento e preencher aqui preenchi ótimo o que que resta a gente fazer vamos fazer o seguinte vamos preencher essa parte aqui de um cinza mais escuro que é esse cinza tirar o contorno e vamos jogar uma transparência daqui pra lá daqui pra cá eu acho que a gente pode até escurecer um tom a mais aqui assim beleza aqui nós vamos deixar da mesma cor aqui nós vamos duplicar ctrl c ctrl v pintar mais escuro pegar a ferramenta transparência e jogar uma transparência aqui assim ótimo é o que mais pode ser mudado aqui eu acho que no entanto aí acho que vai ser a gente vai mexer muito não eu poderia eu poderia criar aqui um degradê aqui também né ou deixar clarinho assim ou escuro prefiro deixar mais escuro aqui eu vou trabalhar essa parte de baixo com uma tonalidade cinza mais escuro pra dar essa sombra e tá pronto o nosso peixinho você pode ver aí show de bola né o peixinho foi feito na ferramenta com a ferramenta elipse então assim dá pra se fazer muita coisa com a ferramenta livre foi uma aula rápida e só de cortesia pra você que você possa aí se divertir treinar suas técnicas aí no arrastar no copiar e no preencher com preenchimento inteligente né então é isso galera muito obrigado valeu a atenção e até a próxima vídeo aula não deixe de se inscrever no canal e nem de compartilhar esse vídeo aí pra ajudar a divulgação beleza falou galera galera